Fala meu povo, hoje não ia ter vídeo, que hoje realmente não ia ter porque eu tô baqueado galera, hoje a frustração bateu pesada. Na verdade já tem um tempo já que eu tô agindo igual robô, entendeu? A gente que é homem, a gente não pode demonstrar sentimento, fraqueza, nada. A gente tem que ser igual robô, eu já tô no modo automático, já tem uns dias já que é muita coisa acontecendo e eu tenho que lidar com a situação da forma mais escondida possível, assim, das pessoas ao meu redor. Eu não tenho o que fazer. E cara, é muita coisa e hoje foi a gota d'água. Eu vou contar só algumas coisas que tá acontecendo. Eu comprei essa BMW, eu já paguei 700 mil reais, 700 mil, falta pouco. A loja que eu comprei deu golpe de 30 milhões em todo mundo que deixou o carro lá pra vender. Ou seja, eu paguei 700 mil da BMW e eles não passaram pro cara que deixou a BMW lá. Entende? Eles fechou a loja, correndo, tirou todos os carros, deram o golpe de 30 milhões, estão fora agidos, estão fora do país. Eu que já tinha pagado 700 mil da BMW, o dono conseguiu ir na polícia, não sei o quê, tirou o carro do meu nome, o carro tava com... falou que ia botar em busca e apreensão e o caralho é quatro. Eu sem culpa nenhuma. A loja que deu golpe. Eu paguei, tenho todos os comprovantes. E não só eu, um monte de gente, só que ferrou quem? Quem comprou e quem vendeu, né? Tipo, você deixava seu carro lá pra vender, a loja deu golpe, todo mundo. Já tem um não sei quantos caras atrás deles pra pegar. Aí eu já tô falando com o dono, com o dono da BMW que deixou na loja. A gente já tá conseguindo resolver a situação, menos mal. Ele conseguiu falar comigo, né? Ele soube quem era que comprou e conseguiu falar comigo. Mas os outros, meu amigo, prejuízo. Mas mesmo assim, dor de cabeça demais. Meu chip, todo dia tentando roubar meu chip, não sei o que, dor de cabeça. Era pra mim dar um carro pro meu pai, que eu tinha prometido que ia dar um carro pra ele. Meu pai trabalha na roça com verdura. E eu ia dar a minha S10 que tava aqui. Lembra? Que eu não uso. Minha S10 tava aí. Eu falei, ah, vou convencer com a Letícia e falei, ó. Eu já tinha prometido, tem um ano, que eu falei que ia dar um carro pro meu pai, né? Quando eu comprei aquela casinha bagaçada lá, que eu falei, meu pai, eu vou reformar ela. Quando eu vender essa casa, eu compro um carro pro senhor, beleza? Ele falou, não, tranquilo. Ele nunca me cobrou. E aí eu terminei a casa lá, só que eu não peguei dinheiro. Porque eu troquei na casa nova que vocês viram. E eu só vou pegar o dinheiro mesmo do financiamento que a mulher financiou a casa, só ano que vem, daqui a alguns meses. Então eu não tinha o dinheiro pra dar pra ele, pra comprar o carro pra ele. Só que eu tinha S10 aqui. Eu falei, ok, então eu vou dar S10 pra ele. Que é um carro bom, tá parado, não uso, tá todo arrumadinho que eu arrumei. Mas não deu certo. E aí eu já tinha prometido pra ele que ia mandar. Mano, paguei PVA, tudo certinho. Eu ia mandar pra ele, ele já tinha feito os planos, ficou feliz. Eu gravei um vídeo assim, ele falou, eu vou dormir com ela embaixo da coberta, não sei o que. Mas não deu certo. Não deu pra mandar. E aí já cria uma frustração nas pessoas. E aí eu fico mal, porque eu não gosto de criar expectativa de ninguém. Isso aí já tava me assolando há uns dias, tá ligado? Sem conseguir dormir por causa dessa porra. Não que ele me cobrou, ele não me cobrou nada não, entendeu? Mas eu sei que a pessoa fica... É difícil você criar uma expectativa na pessoa e depois arrancar, né? Tipo, é foda. Eu sei como que é isso. E aí, véi. É foda. Ah, mas o teu pai merece um carro? Galera, quem me criou foi minha mãe. Minha mãe criou eu, meu irmão e minha irmã. Eu tive pouco contato com meu pai. Eu tive mais quando era pequeno. Depois da adolescência pra cá, eu nunca mais tive contato com ele. Fiquei uns 10 anos sem falar com ele, nem no WhatsApp. A minha própria mãe falou, não, fala com teu pai, independente de qualquer coisa, ele é teu pai. Ele foi um bom pai pra vocês enquanto era presente. E aí eu voltei a conversar com meu pai porque o perdão é bom pra gente. Você perdoar as pessoas é bom pra você. Ela te cura, né? Porque você tá com a mágoa dentro de você. Você tá com ressentimento. Você tá com ódio. Você tá com rancor. E quando você perdoa, aquilo some. Então, tipo assim, na verdade, eu não tinha nada contra meu pai. Eu não falava mais com ele mesmo que com a da minha mãe. Porque eu me preocupava com o tipo de sentimento que ela teria, a reação, né? De eu ter contato com ele. Mas ela mesmo que incentivou. Então, tipo assim, eu nunca tinha dado nada pro meu pai. Há pouco tempo que eu vim dando uma ajuda pra ele que eu mandei uma televisão, uma roupa. Aí comprando uma peça de carro pra ele. Ele mandava um dinheirinho de 500 conto, é mil reais. Porque, véi, é meu pai, né? Não tem o que fazer. Pai é pai. Tipo assim, ele não me fez nada demais também. E aí tocou no meu coração de dar um carro pra ele. Porque o carro dele é um Mazda. Mil novecentos e pouco. Uma caminhonete da Mazda que só quebra. Eu tento achar peça, não acha. Não existe peça no Brasil. E, tipo assim, meu pai pode ter o defeito que foi. Mas ele é trabalhador demais. Meu pai, minha mãe e os dois. Pode ter o defeito que for. Mas sempre foram trabalhadores demais, entendeu? E é tanto que quando eu era adolescente, eu morei um tempo com meu pai em Salvador. E meu pai, ele catava reciclagem, véi. Tá ligado? Nunca roubou nada de ninguém. Sempre trabalhou. Então, tipo assim, eu falei, véi, não tem porquê eu não ajudar meu pai. É meu pai. A família do meu pai sempre foi muito presente. Eu já morei com o pai do meu pai, com o meu avô, com a minha avó, que não é nem de sangue, que é a madrasta do meu pai, mas eu considero minha avó de sangue. Com os irmãos do meu pai, meus tios, sempre fui muito presente lá, sabe? Então, tipo assim, sempre foram minha família igual a família da minha mãe também. Então, não tinha porquê eu ficar aguardando essas coisas. E aí, já tem uns três anos que eu converso com meu pai, porra, da hora, é bom você aproveitar enquanto tá vivo, né? Porque depois que morrer não adianta ter arrependimento. E aí eu falei, pai, ó, quando eu vender essa casa aqui eu te mando um carro, beleza? Aí eu mandei, na época pra ele era 28 mil, eu mandei o print de uma, era Corriê, se não me engano, 28 mil. Falei, pai, um carrinho desse pro senhor tá bom? Ele falou, você tá doido, é luxo demais. Ele falou, isso pra mim é luxo demais, tá bom demais. E aí eu vendi a casa, mas não peguei dinheiro, troquei o dinheiro só ano que vem e eu já tinha prometido. Eu falei, pai, eu não ia colocar S10 pra vender pra eu comprar seu carro. Só que não compensa, porque eu vou vender uma S10 pra comprar um carro barato, porque ninguém quer pagar o valor da S10, né? Eu vou mandar logo ela direto pro senhor. Não, ele ficou doido. Eu vou dormir com ela embaixo da cama, vou jogar o lençol nela pra dormir, tô sonhando. E não deu certo de mandar S10. E aí, isso aí, tipo assim, ele tá tranquilo, mas isso me chateou, porque eu não gosto de criar expectativa nos outros e tirar. E tipo, aí acumula isso aqui, porque o nosso cérebro é assim, ele acumula cada coisa em um ponto, né? Aí negócio do chip, negócio do carro, aí negócio do meu pai. Cara, é foda, velho. E aí hoje, a gota d'água foi o quê? Eu me reuni com a Letícia e falei, ó, vamos tirar umas férias aí com a família, vamos pra Disney. A gente leva o Masquinha pra Disney e já aproveita e faz o enxoval do Masquinha 2, né? Então vamos tirar o visto da sua mãe, o visto da sua mãe, o visto da minha mãe e o do meu irmão e da minha irmã pra gente ir. E aí tem um mês preparando isso, chegou lá, o visto negado. Cara, tudo programado, já tinha um dinheiro juntado em dólar, ó. E eu num grupo aqui com o meu irmão e minha irmã, escolhendo os carros que a gente ia alugar lá, o Ferrari, Lamborghini, tudo aqui, ó. Dodge, que meu irmão queria andar em Dodge. Falei, não, vamos chegar lá, vamos alugar, vamos ir nos parques. Por quê? O visto tava aprovado, não tinham o que não aprovar. Porque minha família já foi pra Suíça, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Argentina. E aí, véi, só que as pessoas não escutam a gente, né? E infelizmente foi negado. Já a mãe da Letícia foi aprovada. Por quê? Eu falei pra ela, ó, você tem que fazer isso e isso. Ela primeiro comprou uma roupa. A mãe da Letícia tinha comprado uma saia e uma tomara que caia. Aí eu falei, não dá. Letícia, liga pra tua mãe e fala que não, eles não aprovam esse tipo de comportamento de roupa lá. Vai negar o visto. Por quê? Você tá indo tirar um documento internacional, é um visto. Você tem que tá bem apresentável na foto. O cara vê lá ser de sainha de coisa, vai negar. Aí a Letícia, mãe, você tá doida? Não pode usar essa roupa não. Ela foi lá e trocou. Botou uma roupa decente. Aí eu falei, ó, na entrevista você fala isso e isso. Que vai comigo, com seu gênero, com sua filha e com seu neto. Você vai na Disney, não sei o quê. Chegou lá, falou tudo certinho, aprovou. Chegou na minha família, bicho. Negou. Não fizeram o que eu pedi pra fazer. Essa aqui é a verdade. O visto tava aprovado. Não fizeram o que eu pedi pra fazer. Mantei imozia, bicho. E aí, negou o visto. Isso aí, pô. Aí foi uma gota d'água pra mim, porque vai tudo programado. Pra viajar todo mundo. Aí, tipo, aí não tem nem... Eu não tenho nem vontade de viajar mais. E aí é foda que, tipo assim, igual o da mãe da Letícia foi aprovado, né? Aí eu falei, não, mas a gente vai de qualquer jeito, a Letícia. Não, não vou, não. Sem a sua mãe eu não vou, porque não... Imagine, vai viajar eu, minha mãe, você e o Blake e a tua mãe, que é a avó do Blake, também não vai. Na primeira viagem da Disney dele. Tipo, ela vai ficar se sentindo mal e realmente vai. Tá ligado? É foda, bicho. E aí me... Isso aí me deu uma baqueada legal hoje. Mano, já tá... Ó, vocês terem noção, já tinha... Eu falei pra Letícia... Porque o que acontece, rapaziada? As viagens é cara. Família da Letícia não tem condição. E nem a minha, então. Não, eu que pago tudo. E, às vezes, igual pra Europa, lá que a gente foi. Foi vários países, foi muito caro. Aí a mãe da Letícia fica com vergonha, né? Fala, não, não vou, não sei o que. Eu falei... Aí eu falo pra Letícia, Letícia, onde a minha mãe tá, a tua também tá. As duas são a avó do Blake. Não tem diferença. O que eu pago pra... O que eu pagar pra minha mãe, eu vou pagar pra tua mãe. Se a gente tá viajando, eu e você, como família, eu, você e o nosso filho, que é neto das duas, se a minha mãe tá, a tua mãe tá. Não tem diferença, não. Tá doido. É a mesma coisa. E aí, elas não vão querer viajar sem a minha mãe também, entendeu? Tipo, a gente vai viajar e a mãe dela não... E minha mãe não vai, no caso, elas não vão. E aí eu já tinha juntado um dinheiro que eu falei pra Letícia assim, ó. A gente paga tudo, né? As passagens, hotel, tudo. Só que as coisas lá é caras. Aí eu falei, ó, vou dar mil... Chegando lá, vou dar mil dólares pra cada um. Mil dólares pra minha mãe, mil pro meu irmão, mil pra tua mãe. E aí eles gastam com o que quiser. Nas outletes lá, que é barato, né? Tudo programado. Já tinham deixado o dinheiro em um banco aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, pra eles. Já tinham visto o caso, já tinham visto tudo, velho. A data, tudo programado certinho, em passagem. Não comprei a passagem, né? Mas já tava ali no pente. Cadê? Aqui, ó. Consegue ver? Cinco mil dólares aqui, ó. Cinco mil dólares. Já tinha juntado o dinheiro pra dar pra eles gastar lá. E aí, velho, você vê o negocinho assim, por água abaixo. É foda. É complicado. E aí eu vou tentar de novo. Eu falei pro cara, ó, marca o visto de novo semana que vem. Tenta de novo. Espero que me ouçam agora, né? Porque o visto tava aprovado, velho. O visto tava aprovado já. Porra. E tipo assim, eu sabia que o visto tava aprovado. E aí ontem, a entrevista foi ontem, hoje, ou a entrevista foi hoje. Ontem eu já tinha certeza que ele ia ser negado da minha família. Por quê? Eu foquei em alguns pontos. Eu falei, não faz isso. Na hora de tirar foto, não faz isso. Não faz. Aí fez. Então, na hora que eu liguei de vídeo pra Letícia, que eu vi, tava dentro do carro todo mundo, já tinha tirado a foto. Eu briguei na hora, falei, vai ser negado. Ah, que não sei o que. Eu falei, vai ser negado. Eu tenho certeza absoluta que vai ser negado. E aí eu tô desde ontem, meu amigo, sem conseguir nem dormir. Aí chegaram atrasados. Tipo assim, ainda pra entrar minha mãe, a mãe da Letícia junto, meu irmão e meu irmão. Por quê? Vai ver duas sogras? Eu fiz o plano todo certinho, galera. Pra dar certo. Tudo certinho. Duas sogras viajando. Mas, às vezes, não. A gente é... Eu sou mãe do Masca e eu sou mãe da Letícia. A gente vai viajar com o nosso neto. A gente já foi pra Suíça, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Argentina. Não ia negar. E era só falar que ia viajar com o neto. É viagem de família. Meu neto, eu já tenho visto. Meu filho, minha filha. Sabe? Aí deu... Era oito e meia. A minha mulher já tava lá. Minha sogra tava lá. E minha família não chegou. Chegou atrasado. Aí minha sogra teve que ir na frente. Porque deu o horário. Ela foi na frente e o visto aprovado. Minha família chegou atrasada. Já perde o ponto. Na hora que o cara vê lá que seu horário é tal. Você chegou depois, já perde o ponto. E fora outros fatores também. Tá ligado? Isso aí, porra, pra mim é foda. Tu é doido? Uma frustração danada. Porque, tipo, eu faço o máximo que dá. O que tá no meu alcance eu faço. Mas a gente não consegue resolver tudo, né, galera? Infelizmente a gente não tem o poder de fazer as coisas pelas pessoas. Eu até tento, mas não dá. Aí eu vou tentar de novo. Falei, marca, paga aí o valor que tiver. Marca de novo semana que vem. Minha mãe, meu irmão, minha irmã. Véi, é simples. É chegar lá e falar, ó. Vou viajar com o meu filho. Tem que dar o meu passaporte pro cara ver. Que eu viajei o mundo. Na entrevista eles não falaram o meu nome. Não falaram o nome do Blake. E foi a coisa que eu mais pedi, ó. Fala que vai viajar com o seu neto. Vai viajar com o seu filho. Não falou nem... O cara perguntou se tem casa. Minha mãe nem falou que casa própria tem. Tipo, véi. Sei lá. Mas já ia ser negado. Depois que eu liguei de vídeo e vi o que aconteceu. Eu já sabia que ia ser negado. E é por isso que eu tô numa depressão da porra. Mas tá bom. Vida que segue. É foda. Tentar de novo, né? Vamos ver se vai dar certo.